Quando você ouve o feedback e você sabe que você tá fazendo errado e você continua fazendo errado, o que eu faço com você? Eu afogo você, estrangulo, quebro o pescoço, puxo pelos cabelos. Meu, é foda a gente saber que a gente tá fazendo errado, saber que tá comendo lixo, saber que tá fazendo merda, saber que tá se prejudicando, se maltratando. Cara, e aí você continua naquela situação. É óbvio que cada um tem os seus problemas, cada um com as suas piras, cada um com as suas terapias, cada um com os seus problemas, né? Mas, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz, quando a gente sabe que tá errado e a gente não toma uma atitude, quando alguém falou pra gente, porra, teu áudio tá uma merda, porra, tá com muito sotaque, porra, você tá cantando, porra, você tá lendo muito errado, porra, você tá forçando, você tá impostando, meu, tá uma merda. Você sabe que tem algo errado, você tá sabendo que você tá fazendo errado, porque você não tá conseguindo fechar trabalho, você não tá conseguindo ganhar mais, você não tá conseguindo ter espaço, você tá vendo isso. E aí você continua fazendo mais do mesmo. Como é que faz? Então, é você que precisa acordar, é você que precisa botar o pé no chão, é você que precisa ter consciência com relação a isso. E é uma autoconsciência, é uma autoajuda mesmo. Você precisa olhar pro espelho e falar, porra, cara, acorda? Se as pessoas tão falando, é porque tem alguma coisa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.